Fala gente, estamos aqui no canal com mais um Minecraft. Ai, eu já estou fazendo bestia aqui. Vamos lá. Estamos aqui. Peguei umas pedras aqui interessantes, hein. Vamos usar uma coisa aqui que eu não esqueço. Nossa. Vamos mudar isso aqui. Uma coisa que eu achei legal é isso aqui, ó. Vamos usar uma armadura de diamante. Onde é que eu consigo uma armadura assim de diamante? Eu vou começar meu diamante. Vamos começar destruindo. Eu não consigo destruindo nada não, cara. Eu estava fazendo uma coisa diferente hoje. Deixa eu ver. Eu vim de lá. Certo. Vamos ver isso daqui. Para saber o que tem para lá. Eu tenho uma picareta de ferro. Uma palma. Uma machada de pedra. Uma espada de pedra quase no fim. Mas dá para mim. Mas dá para mim. Me girar. Eu estou achando que isso aqui está mal para onde que eu vim, hein. Vamos para onde que eu vou. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui uma madeira rápida aqui. Talvez você precise fazer uma espada de madeira. Tem... Madeira o suficiente aqui. Vamos lá. Cheguei aqui no limite. Vamos lá. Vamos lá. Olha... Vamos lá. 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 Vamos ver o que podemos fazer Beleza, vamos começar aqui Vou deixar mais uma aqui Que me resta aqui Eu esqueci da cama Eu sei que eu posso fazer Barra, barra Barra Rar Barra 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não dá. Beleza. É uma coisa. Tchau, tchau. Ah, como é que eu tiro de lá? Ah, tá. 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 E aí Ai, 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 ai Nossa a gente vamos seguir para aqui eu não vou dizer que eu vou seguir ao longo dessa coisa, deixa eu atravessar esse a gente veio de cá peguei e fiz aqui um marco gente, olha só que legal se construir um castelo ali ia ser bárbaro para construir olha só cara, que maneiro acho que eu estou voltando para onde eu vim mas é isso mesmo estou voltando tá bom deixa eu vim para cá a gente tem várias coisas aqui uma coisa que eu quero fazer quando eu tiver bastante tempo é pegar uns locais desse assim planar mas eu vou fazer uma casa perto da montanha certo eu vou planar ela design por inteiro eu quero deixa eu vim para esse lado de cá esse lado de cá tá, eu já vim para cá mas eu quero vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada nossa, eu estou aqui por aqui a gente está voltando vamos dar uma olhada não é bem isso que eu quero não é bem isso que eu quero não é bem isso que eu quero lá nós temos muito vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada Amém. 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 Segue um barco. Eu posso ir de dia. De noite desse. Que eu não. Banane com ninguém. Mas eu queria fazer um barco desse. Tamanho grande Acho que aqui já é o fim da... Vamos lá Não é isso mesmo, não Vamos explorar por aqui Deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro Beleza E aqui é coro Mais uma zona de deserto Gente, esse belo aqui é muito extenso É muito deserto Um buraquinho só Gente, olha só Vamos pra lá Vamos pra lá Opa Achei um Vamos lá Neta de noite Aqui Isso Não tem que cair Aqui, mas não pode cair Aqui dentro Isso Opa É isso É isso É isso Aqui dentro Em Eu estou Tinha Amém vai vir vai vir vai vir Eu vou descobrir onde que eu fui parar. Caraca, cara, eu desci, desci muito. Caraca, cara, é desgraçado. Vamos lá. Ah, não dá para construir a saída. Ah, posso fazer com isso daqui, ó. Ah, não dá para construir a saída. Ah, não dá para construir a saída. Ah, não dá para construir a saída. Ah, não dá para construir uma gestão. Ah, não dá para construir a saída. Pronto. Mas eu peguei... Peguei flecha. Caraca cara, de novo! ... ... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, deixa eu ver se eu estou achando que... Que acabaram com o meu... Matar o que eu vinha... Não. Não acabaram. Não é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.